E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Arassatuba. Arassatuba é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Sua população estimada pelo IBGE é de cerca de 200 mil habitantes. De economia diversificada, o setor de serviços é o predominante na cidade atualmente. A Arassatuba caracteriza-se também por ser um polo universitário e agropecuário da região noroeste do estado de São Paulo. Os pratos típicos da cidade de Arassatuba são o cupim casqueirado e o caldo do artista. A cidade ainda está servida pelo gasoduto Brasil-Bolívia e a hidrovia Tietê-Paraná. A expectativa de vida dos arassatubenses é de cerca de 75 anos. O município foi se desenvolvendo e passou por vários ciclos econômicos. O primeiro foi o do café, seguido pelo ciclo do algodão. E a partir de 1950 veio o ciclo da pecuária, que predomina até os dias de hoje, dividindo a sua importância com o setor sucro-alcooleiro. Já com relação ao clima, Arassatuba possui um clima quente e seco ao longo do ano todo. Música Em 2011, a cidade de Arassatuba era considerada a terceira pior cidade do estado de São Paulo com relação à qualidade do ar, com uma média de 58 microgramas por metro cúbico de material particulado. O ideal, de acordo com a OMS, seria de 20 microgramas por metro cúbico, ou seja, mais que o dobro do que o indicado. O índice de desenvolvimento humano municipal de Arassatuba é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas, sendo o quadragésimo maior de todo o estado de São Paulo. Já com relação à economia, a economia da cidade é historicamente ligada à pecuária e é conhecida como a cidade do boi gordo e, posteriormente, como a cidade do asfalto. Um famoso pecuarista de Arassatuba, que se chamava Tião Maia, fugiu para a Austrália por causa da ditadura. Atualmente, nas instalações do seu antigo frigorífico, funciona a Universidade Paulista, a UNIP. A topografia e o solo favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, mão de obra especializada, facilidades para o escoamento da produção e sede de um dos maiores terminais sucro-alcooleiros do estado, deixam a região de Arassatuba super favorecida. Em 2010, dados do IPC Target indicavam que Arassatuba teria um consumo de 2,63 bilhões ao ano, 18% maior que os dados de 2009. Colocando assim, Arassatuba no trigésimo nono lugar no estado em capacidade de consumo. No ranking de eficiência de municípios, que mede as eficiências das prefeituras em disponibilizar serviços básicos, com o menor custo e o menor uso de dinheiro público, Arassatuba encontra-se em 52º lugar dentre 5.281 municípios. O rio Tietê, que é poluído em outras regiões, é aproveitado na cidade de Arassatuba para abastecimento e uso industrial desde o ano de 2013, através da Estação de Tratamento de Água José Marques Lopes. A Arassatuba é a primeira cidade não ribeirinha do estado de São Paulo a captar água do rio a uma distância de 15 quilômetros. A capacidade de produção deste rio é de 24 milhões de litros de água por dia. Ao todo, existem 11 reservatórios de água na cidade de Arassatuba. E no município, 100% do esgoto é tratado antes de ser lançado nos cursos de água. A Arassatuba também é um grande centro regional estudantil, com cerca de 10 mil estudantes universitários, pois possui oito universidades, sendo duas delas públicas. É um grande polo formador de mão de obra especializada e abriga estudantes de todo o país. No campo de ensino administrado pela Prefeitura, possui 64 escolas de ensino infantil e fundamental. E ainda possui uma das menores taxas de analfabetismo da população adulta entre a cidade-sede da região do Oeste Paulista. Lá funcionam também escolas profissionalizantes, como o Senai, o Senac e o Sese. A cidade conta com dois campos da Unesp, sendo de odontologia e medicina veterinária. Para atendimento da população, estão disponíveis o pronto-socorro municipal, o pronto-socorro odontológico, a Santa Casa de Arassatuba, hemocentros, as unidades básicas de saúde e o ambulatório médico de especialidades, que atendem pelo SUS. A principal causa de morte no município de Arassatuba são as doenças do aparelho circulatório. Arassatubenses morrem mais de infarto e AVC. E a terceira maior causa de morte entre os arassatubenses é o câncer. Dados do IBGE mostram que Arassatuba possui 21% de sua população com algum tipo de deficiência ou dificuldade de mobilidade. Com relação ao transporte, Arassatuba é predominantemente plana, o que favorece o tráfego de bicicletas com uma frota de aproximadamente 60 mil unidades, apesar de existir apenas uma ciclofaixa no município. O centro da cidade, antigamente ocupado pelos trilhos da linha férrea, deu lugar à Avenida dos Araçás, um importante polo econômico e de circulação de automóveis da cidade. Nele, são realizadas as comemorações de carnaval, independência do Brasil e o aniversário do município. Neste mesmo local da cidade, existe ainda um terminal de ônibus que centraliza os destinos para diversos bairros da cidade. A cidade possui ainda um aeroporto, o Dário Guarita, que está em quarto lugar no número de movimentação no interior do estado de São Paulo, atrás apenas do aeroporto de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Uma outra curiosidade sobre o município de Aracatuba é que ele é o terceiro município do país em número de motos. Aracatuba apresenta grandes eventos ao decorrer do ano. Em sua maior parte, eventos agropecuários, tais como a Feicana e a Expo Aracatuba. Existem outros eventos, como por exemplo a Motofest, o Baile do Bicho, o Fã Toledo, a Anime Fever e a Festa do Macário Vaca Louca. Todas essas, anuais. Mas a mais famosa é a Expo Aracatuba. É um evento tradicional do setor agropecuário que ocorre anualmente no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado, geralmente no mês de julho. É a terceira maior festa desse tipo do Brasil. A vida noturna em Aracatuba é relativamente animada. Nas noites, nos finais de semana, as avenidas Brasília, Saudade e Pompeu de Toledo, tanto como seus arredores, são um ponto de grande movimento da cidade. Claro, outras ruas também ficam muito movimentadas, como a Cucide Almeida, a Cristiano Olsen, Marcílio Dias, pois nesses lugares estão concentrados bares, lanchonetes e restaurantes que são muito frequentados por toda a população de Aracatuba e região. Se destacam na cidade, dentre bares, lanchonetes e restaurantes, o Bola Sete, com mais de 50 anos de funcionamento, o Bar Bonifácio, o San Rafael Costelaria, a Pizzaria Dona Amélia, Terra do Boi, Dona Oliva, Vila Grill, Cupim da Hora, Bar do Português e muitos outros. Aracatuba atualmente conta com 3 shopping centers, Aracatuba Shopping, que é o mais antigo, o Multishop, situado no Calçadão, e o Shopping Praça Nova, que é o mais novo. Nos shoppings, você encontra vários tipos de lojas e serviços, praça de alimentação, cinema, amplos estacionamentos e, além disso, grandes franquias que atendem todo o Brasil. O chamado Calçadão, localizado no centro de Aracatuba, foi fundado na década de 80, e está ali o centro comercial da cidade. É o local que concentra o maior número de comerciantes e possui 5 quadras. Nas ruas Marechal Deodoro e a Princesa Isabel, existe todo tipo de estabelecimento e também a sede dos bancos da cidade. No município, você encontra alguns pontos turísticos, como parques, calçadões para fazer caminhada e andar de bicicleta, mas um dos mais famosos é a Prainha. Aproveitando da água do Rio Tietê, foi feita uma praia municipal, Milton Camargo, e é uma opção de lazer da cidade. Não, não é uma praia com ondas ou areia, mas você vai conseguir ali descansar com a sua família, fazer um churrasquinho e refrescar os seus pés à frente do Rio Tietê, que lá é muito limpo. Então, você vai conseguir se divertir pelo que é chamado de prainha. E calor, minha gente, não vai faltar, porque o que não falta em Aracatuba são temperaturas altíssimas. A prainha consiste basicamente em um ambiente para você se refrescar das altas temperaturas e passar um momento divertido com a sua família, com seus amigos ou com seu parceiro ou parceira romântico. E aí 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 O município possui vasto mercado imobiliário. Como eu estou mostrando para vocês aí na tela, você encontra apartamentos e casas de diversos preços. A grande maioria em ótimas condições de uso. A partir de R$ 600,00 por mês, você já encontra boas casas de bairros e também apartamentos dentro de condomínio. Tudo depende do que você busca para você e para a sua família. É delicado estimar um preço médio porque a cidade realmente possui um vasto mercado imobiliário. E tudo depende do que você busca. Tem imóveis de R$ 600,00 para aluguel, R$ 700,00, R$ 900,00, R$ 1.000,00. O céu é o limite. Tudo depende de quanto você pode e está disposto a pagar. Já para compra, também é muito variado. Você encontra imóveis na planta de R$ 100,00, R$ 115,00, R$ 140,000,00. Essas são as médias de preço. Mas, obviamente, se você quiser apartamentos maiores em regiões nobres, você teria que desembolsar muito mais do que isso. De modo geral, a cidade é bonita, agradável, possui um clima quente. Então, se você não gosta de calor, talvez você se incomode um pouco com o clima de Arasatuba. A cidade é seca, chove pouco e é muito familiar. Então, para quem está buscando fugir das capitais, fugir dos preços exorbitantes, se você quer ter uma vida média, com uma boa qualidade de vida, não tem necessidade de ficar próximo à capital, Arasatuba pode ser uma boa opção para você. A cidade atende a vários tipos de públicos. Muitas pessoas vão morar em Arasatuba depois que se aposentam. No entanto, outros constroem suas carreiras e fazem famílias por lá. É uma cidade que contempla vários públicos. E você, mora em Arasatuba? Conhece Arasatuba? Deixe aí nos comentários o que você acha da cidade, se você deseja conhecer a cidade, se ficou alguma dúvida desse vídeo. Claro, não dá para falar tudo sobre essa cidade em poucos minutos, mas eu tentei ao máximo aqui trazer muitas informações para te munir de conhecimento. Depois desse vídeo, você já pode dizer que conhece bastante sobre Arasatuba. Não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso é muito importante. Clicar no joinha é de graça para você, mas é muito importante para mim. Esse ato me ajuda muito a divulgar aqui o canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo!